Faça batatas assim para o seu jantar e o resultado vai surpreender a todos! Em uma panela eu vou adicionar 700 gramas de batatas, sal e vou cobrir com água. Depois de cozidas, vou adicionar as batatas em uma tigela, em seguida uma colher de sopa de margarina, salsinha e vou amassar bem as batatas. Me conta nos comentários qual receita você mais gosta de fazer para o jantar. Adoraria saber! E vou reservar. Em uma panela eu vou adicionar um fio de óleo, uma cebola, três dentes de alho e vou refogar. E em seguida eu vou adicionar 500 gramas de carne moída e vou mexer. E antes que eu me esqueça, me conta nos comentários de qual cidade você nos assiste para eu te mandar um abraço especial. O abraço de hoje vai para a Ilse Almeida Nunes de Manaus, Amazonas. Eu fico feliz que você esteja gostando das nossas receitas. Vou temperar nossa carne com sal, pimenta do reino, páprica e misturar. Depois, vou tampar a panela até secar a água. Vou adicionar 200 gramas de molho de tomate e misturar para o molho agregar na carne. Agora vou modelar as batatas em formato de bolas e vou abrir um buraco no meio. Vou colocar as batatas na forma. Vamos, vamos nós. Vamos lá. E em cada buraco Vou adicionar a carne que preparamos a pouco Faça essa receita em casa Tenho certeza que você vai amar Por cima da carne Eu vou adicionar queijo mussarela E levarei ao forno a 200 graus por 5 minutos E está pronta a nossa receita Olha a delícia que ficou Espero que você tenha gostado Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui Eu te vejo no próximo vídeo Tchau